O Miguel vai falar um pouco sobre a vida dele. Que desde pequenino, que já é especial... Fostes partilhar lá. Não sei se muitos de vocês estão a par, mas ninguém está a par. Não foi um dos primeiros, mas foi uma das primeiras tentativas de bebê em Victor. Foi a minha mãe. Já a minha mãe teve 16 anos de empreendimento. E tentou, graças a Deus, nenhum dos 3 anos conseguiu. O tipo que virei, não é? Viniam trigémeas. Agora imagina, eu mais 3. Se quiseres mete mais 3 aqui à volta. Só para as pessoas perceberem. Olha mesmo, esse é mito. O Miguel engraçado, o Miguel sério e o... qual era o outro? Não sei. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Não vou dizer. Então a minha mãe teve 16 anos em tratamento. Depois de 16 anos lá não conseguiu ter me encoitado. 16 anos para não ser isto. Isto... um grande comediante. Eu acho que se ele tivesse isso de profissão... Gostava, gostava de ser comediante. Claro que nunca ia chegar aos toquinhas do Sr. Bromogueira. Ou quem sabe, não é? Com o Bromogueira é só disparar, bebês. É só disparar e... Não é só para eu estar aqui, mas... Se ele tivesse a oportunidade que eles tiveram... Qual Bromogueira? Olha, se estiveres a ver... Olha, não gozes comigo. Mas podes-me chamar. Chama-me... Nilton. Chama-me assim para a meia-noite. Para o Nilton. Chama-o. O Nilton... Por acaso tive uma situação engraçada com o Nilton em 11 anos. Eu já não se deve lembrar. Eu tive... Tive a possibilidade e, graças a Deus, de estar numa equipa que foi campeão nacional. Não fui campeão nacional, mas... Estive na equipa a seguir. E acabei por ser campeão. Estar e tal na altura. E fui ao campeonato nacional. Deixa só... Para as pessoas terem a parte... Também joga futebol. Aqui eu até sinto-me mal. Eu sinto-me assim baixinho. Porque este aqui é um rapaz com um multidaleiro. Obrigado. Não me avisaram para trazer guardanave. Talca... Vai lá. Uau. Parece que não limpo-me a flor. Também... Que é que eu vou a ficar com essa nós. Tá com o rolito tanto papel. Agora sim, senão... Aqui temos tudo, né? Sim. Já deparei. Fui assim para a Maynate. Já tenho lá... Sim, para aí há... Já fui dois vezes. Para aí... A primeira vez foi para aí... 2012. E ainda tenho um ouvido em casa. Deu a aparecer. E então eu no final do programa... Claro que fui tirar uma fotografia do Sr. Newton. Cheguei lá e eu tenho um problema de pele, que é Viti Lee. Poucas pessoas sabem. É tipo... Posso ficar como o Michael Jackson? Por acaso tenho Viti Lee. Que vou ficar tipo os de alma. Mas tranquilo. Tranquilo, gatão. Não, cãozão. E então o Newton olhou para mim e perguntou-me se eu pintava os olhos. O que é que ele veio perguntar? Eu disse assim, Newton. Pinto os olhos. Às vezes me meto uns lábios. E nos saltos altos... E chamas de Marlene? E vou para a noite... E vou para a noite... E vou para a noite... Ser travesti. E ele ficou ali comigo. É uma hora. Começou-se a rir. E eu disse, olha, muito bom de viste ter dito isso em direitos. Ai... Por acaso tive uma situação engraçada com ele. Desde pequeno que gosto de ser assim, de ter... Isso é engraçado. De brincar com todas as situações. Desde os 10 anos para aí que joga a bola. Desde os 12 anos para aí que joga a bola. Eu vou partilhar uma coisa contigo para ver se é mais ou menos igual. Há muitas pessoas... Muitas pessoas... Me agora devem estar a ver e me conhecem, não vou referir os nomes. Que... Dizem que... Por exemplo, eu sou... Eu sei brincar. E também sei ser sério. No momento certo. Mas... Há muitas pessoas que me julgam só pelo que vende. Estava sempre a brincar. Estava sempre a rir. E... Dizem que... Dizem que... Estes maturo. Estes crianças. Porque pensam que não consegues ser. Tipo, se tiveres um problema a resolver. E... É completamente o contrário. Essas pessoas... Essas pessoas, se calhar, pensam que são mais cenas e não conseguem resolver os problemas. É... Tal e qual. E eu acho que acontece sem problema. Deve-se andar aí... Mal. E sente-me mal com a vida. E a queixar. Não é? Eu acho que é um estereotipo. Tipo... Associa umas pessoas que têm... Muita... São muito animadas. Têm... Brincam muito. Associa muito a serem crianças ou... Não têm nenhuma... Porque as pessoas fazem... Eu culpo isso. As pessoas... A partir de... Ficam-me sisudas. São... Estão com maior de idade. São com maior de idade. São com maior de idade. Uau... Já tenho... Já tenho a carta. Já tenho a carta. Já tenho... Já tenho cabelos no peito. Já sou... Já sou maior. Não tem nada a ver, amigos. Eu até... Até posso ter de 15 anos e ter uma personalidade... Não, parece que as pessoas... A vez de andarem em frente... Antes dos 25 de abelos, as pessoas eram mais assim. Não... Tinham que andar... Mais... Fechados, entre aspas. Porque... Não tinham tanta liberdade. É agora que as pessoas têm liberdade. E acreditem uma coisa. Os que têm piada... Saco as melhores miúdas. Não duvidem disso. Pois é. Claro. Estou soltando... Eu não. Namoro há 3 anos. Por acaso. As pessoas engraçadas conseguem ter namorados, não é? Não. Conseguem... Aliás, é mais fácil uma pessoa engraçada... Exato. Uma pessoa engraçada e que partilha aquilo que é. Claro. Ter uma pessoa mais tempo. Porque acho que tem sempre mais piada manter aquela... Aquele ritmo tipo engraçado, etc. Do que uma pessoa que está sempre com uma cara de Mário Soares e... A resmungar com tudo e com todas. É verdade. Abraço para o Mário Soares. Coitado. O senhor já conseguiu ver o que é que há luzes. Eu quero que tomem atenção também ao que vai acontecer no canal. Porque decorem bem esta cara. Não decora. Não. Porque eu acredito que... A gente vamos fazer aqui um contrato logo a seguir. Exclusividade. E vai ficar... Fico exclusivo. Ele vai ter... Ele tem um canal próprio, mas... É um canal que não está desenvolvido. Acho que vou começar a desenvolver mais outro. Como eu disse, estou a tentar mexer com programas, etc. Para desenvolver um bocado o meu canal. O meu canal não vai ser nada como os outros youtubers de comédia do país, de Nerve, etc. Que fazem um grande trabalho. Mas acho que é um mercado um bocado saturado. Bebezinha, make-up é... Para ir sair à sexta-feira é esta. E ir para o Mário. Não vais falar do Mário. É mais do mesmo. É isso. Maquilhagem... E o resto que dá mais é os jogos. E falar da gorda da professora que... E da xaroca, da verdade. E da xaroca da... A dizer assim... Mostra-me a tua xaroca! Quero comer a tua xaroca! E a gaja manda-o fotos da tu... Esqueçam. Está bem que o mercado que eu quero entrar é do console, dos jogos, etc. Mas não é só para jogar e... É também tentar ajudar, tipo... Fazer tutoriais. E também, tipo... Explicar como é que devem fazer... Porque eu acho que é boa sequestrar um pouco de tudo. E... Eu acho que as pessoas já perceberam. Quando a Soraya... Para quem não sabe quem é a Soraya... Ela criou um canal que é o... O canal da Mãe de Betos. Tem o patrocínio deste canal. As pessoas depois de terem visto a Soraya... Começaram... Dizeram pedir... Gostava de criar um canal. Gostava de que me editasse um vídeo. E... Eu aposto nas pessoas certas. No bom de área aí... A criar... Coisas de ação. Não é só ele elogiar-me. Eu acho que o Sandro... Com 19 anos tem uma grande atitude. Claro que há pessoas que começam mais cedo. Claro que há pessoas que começam mais tarde. Mas acho que o Sandro conseguiu aportar-me muito neste... Neste sentido. E está de parabéns. Acho que ele tem feito um trabalho fantástico. E que merece mais... Subscritores ou visualizações de qualquer... Badameco que ande para aí. Acho que... Acho que ele merece... Merece pelo trabalho que tem feito e... Não. Falava muito assim. Não é por ele estar aqui. Já tinha partilhado isso com a tua prima. Que mereces pelo trabalho. Claro que todos os que começam por aqui... Chegam aqui. Mas nem todos os que chegam aqui... Chegam aqui por mérito. Chegam aqui por dinheiro. Chegam aqui por outras coisas. Estava a dizer que o teu trabalho tem sido fantástico. E que... Acho que mereces todo o mérito que... Que tens tido até agora. Devias já ter um crescimento do teu canal. E eu acredito que o tempo vais conseguir. Estás a ser valorizado. Aos poucos e poucos. Claro. Eu... Vem-me a tua edição acho que. Eu até... Eu e Inês... Sempre partilhámos desde o início. A Inês é... Olha... Um beijinho a Inês. Não está aqui mas... Eu... Eu... Ela retribui aquela. É certeza que ela gosta muito... Inês. E gostava... Inês. Tu gostavas que conheçam-lhe que ele é assim maluco como nós. Conhecia. Tipo, dá-lhe um beijinho mas não me deu para... Para falar muito. E eu vou partilhar o que disse com a Inês. Nós quando criámos o canal não foi... Nem dinheiro nem fama. Foi mesmo... Para nós... Foi mais um género egoísta. Foi para a gente se divertir. E depois quando começámos a divertir os outros... Nós... Deixou de ser o nosso o programa. O programa não deixou de ser nosso. O programa... Já não é nosso. É... Faz parte do público já. Ainda temos que... Falar de nomes. É porque... Ai, 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 ai. Tu queres ver Facebook. Nem rebares no meu look. Noite e dia sem feira. Deve haver publicidade à página do Facebook. Bem... Chegou a altura de... Dimos que queres-me a dar uma coisa? Não, acho que continuem a acompanhar o Sandro e a Inês. E acompanhem o Miguel. E a Inês. Se eu ficar com uma partezinha... Começaram aqui a fazer uma parceria com o Onze2. Eu tenho todo o gosto. Continuem a acompanhar. Acho que isto é uma iniciativa boa. E que... Partilhem. Agora é aquela parte. Faz local. Então diz assim... Mas tem que entrar na personagem da... Então calma. Posso ir buscar? Toma, está aqui os cartões. Não. A Inês sempre está aqui. Então é assim... Não, não é Inês. Isto é o Zé Pavanico. Pessoal! Isto é aqueles tipo... Pessoal... Então agora... Eu vou dizer o que é que tens de dizer. Que a próxima é a Inês. Que há mais três anos. O próximo vai ser brutal para ver. Para subscrever o final. Vai dar tudo. Que agora vou... Vou descansar e vou ficar em ver isto. Pessoal! O próximo é a estreca Inês. Estejam atentos às novidades. Vai ser brutal. Tipo... Top... Top high mesmo aqui. Mesmo a bater a escala. Pá... Como eles dizem... Subscrevam. Metam like. Pá... Partilhem. Partilhem. Sejam... Sejam awesome. E tipo... Sempre. Aqui no Pura Animação. Yeah. What's up? Até ao próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.